Suavemente Em especial te convidei Para contigo jantar Precisamos conversar Ainda bem que estás aqui Hoje tu só tens de ouvir Me deixa falar Não me podes cortar Eu lutei, me esforcei, tentei me acostumar Pois pensei que com o tempo eu pudesse te amar Mas agora não dá pra continuar a fingir Desculpa mas eu vou ter que ser sincero contigo Na verdade eu não te amo e nunca te amei Quero pedir perdão Por não poder te amar Eu não quero continuar Até enganar fingir me deixa mal Pois na verdade eu não te amo e nunca te amei Agarra calma por favor Sei que o teu coração dói Mas cansei de te enganar Eu prefiro falar Sempre que eu me aproximei Preparado pra dizer Antes que eu falasse tu me dizias Eu sou louca por você Sem ti posso até morrer Chorando as tuas lágrimas me comoviam Não Hoje eu decidi falar Hoje eu decidi falar Já não consigo guardar Pois eu sei que um dia tu sabrias Que na verdade eu não te amo e nunca te amei Quero pedir perdão Quero pedir perdão Por não poder te amar Eu não quero continuar Eu não quero continuar Até enganar fingir me deixa mal Pois na verdade eu não te amo e nunca te amei Ei Não chora porque essa relação não deu Quero que percebas que no fundo eu Também fiz de tudo pra que fosse teu Pois sempre quis te ver feliz Não desespere só porque alguém não te amou É bem normal que por isso sintas dor Eu acredito que Deus já te preparou Alguém que te fará feliz Alguém que te fará feliz Quero pedir perdão Por não poder te amar Eu não quero continuar Até enganar fingir me deixa mal Pois na verdade eu não te amo e nunca te amei Suavemente Tchau Tchau